Olá, amigos caroneiros do Galileu. Oi, Claudinha. Oi, boa tarde, gentinho. Vamos seguir para Três Arroias, Claudinha? Vamos. Nós estamos aqui em Marcelino Ramos, nas termas de Marcelino. E agora a gente vai seguir rumo a Três Arroias, Rio Grande do Sul. Bora conhecer Três Arroias com a gente, pessoal. Vamos seguir viagem. Três Arroias Três Arroias Bem-vindos a Três Arroias, Rio Grande do Sul. Três Arroias é assim denominado devido a Três Arroias que existem na área emancipada, que é Napoleão, Perdido e da Sede. O início da colonização aconteceu por volta do ano de 1917, quando as famílias de imigrantes alemães chegaram na região. No dia 20 de setembro de 1987, foi realizado um plebiscito que decidiu a emancipação de Três Arroias. A instalação do município aconteceu no dia 1º de janeiro de 1989, com a posse do primeiro prefeito eleito Sr. Valmor Salve. O município de Três Arroias está localizado na região Alto Uruguai, ao norte do estado, no planalto rio-grandense. Sua altitude é de 760 metros acima do nível do mar e ocupa uma área de 145 quilômetros quadrados. Está distante de 380 quilômetros de Porto Alegre e a 28 quilômetros de Erechim. Chegamos em Três Arroios. Oi amigos do Galileu, estamos em Três Arroios, Rio Grande do Sul. Fizemos nosso chimarrão e a gente vai dar um passeio ali na pracinha, vamos tomar nosso chimarrão ali na pracinha. Oi Clodinha, vamos lá então? Isso aqui vai ser nosso jardim de hoje pessoal, nosso pernoite. Aqui no lado do Salão Paruquia, está a igreja aqui de Três Arroios. O Galileu está aqui do ladinho. Vamos ver se não atrapalhar, se a gente ficar aí. Vamos pernoitar por aí. Três Arroios. Vamos sentar ali, são os bancos ali. Olha lá pessoal, o Galileu lá, Natal Galileu e atrás lá está a igreja Matriz da Cidade. Tem alguma comemoração em homenagem aos alemães. Tem bastante casos enfeitados da igreja, está enfeitado também na frente com banderolas lá. Ele vai descobrir por que tem essas bandeirinhas aí. Isso aí. Amigos caroneiros, estamos aqui em Três Arroios, Rio Grande do Sul. Oi Clodinha. Oi. Estamos aqui do lado da igreja Matriz, aqui da cidade. Santa Isabel. Então vamos conhecer a igreja de Três Arroios. Tchau. 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 Vamos dar uma caminhadinha aqui pela pracinha, fazendo uma olhadinha aqui, conhecer um pouquinho. Aqui tá, o pessoal tem essas bandeiras preta, amarela e vermelha. É devido ao KERP alemão, que é uma festa típica alemã, que é feita anualmente. E devido à pandemia esse ano, não teve a festa, mas o pessoal aí vendeu cuca, carne, para as pessoas pegarem e levarem para casa. Aqui é a Três Arroios, uma pequena cidade aqui, norte do Rio Grande do Sul, que tem águas termais. Então quem quiser vir visitar aí, é bem pacata, bem tranquila. Nós permitamos ali do lado da igreja, bem tranquila, né Clodinha? Aqui pessoal, é a pracinha da cidade. Uma praça bem ampla aqui, uma quadra toda aqui. Vou dar uma caminhada pela rampa aqui. Estamos à praça para dar uma caminhadinha pela cidade. Aqui pessoal, olha, foi revitalizada a praça agora há dois anos, que é uma homenagem aos 130 anos da imigração italiana ao Rio Grande do Sul. 50 anos da fundação de Três Arroios, em 1967. Aqui tem uma academia ao ar livre. Realizado onde que estavam se divertindo aqui, correndo, né Clodinha? Essa é a praça Augusto Copp. Isso que é uma antiga prensa. E aqui é um engenho de cana, ó. Nossa, é antigo. Alguém deve ter doado aí. Olha só as orquídeas aí. Olha que flor, assim. Fica bonito, hein? Ficamos pelo centrão aqui no domingo. Essa cidade pessoal, fica nas margens da BR-53. Quem vai de Erixim para Santa Catarina. Quem vai do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Bem no norte. Uma gatinha, Closbine. Um francisco-leno, hein? Oi! Tô com uma ideia. Aqui é uma cidade conduzada por alemães e italianos, Closbine. Tem o Kerkreast dos alemães. E ali na praça tem um homenagem ao 150 anos de imigração italiana. Aqui é a Igreja Evangelica Luterana. Aqui foi cena de escola. Domingo de meio-dia, cidade parada. Cadê o povo da cidade, Closbine? Vai pro bairro, né? Isso aí pessoal, estamos aqui. Aqui é o centro dos teus arroz, né? Sim, senhor. Isso aí, é nóis aqui. As casas bonitas, né, Closbine? Tem um campo de futebol aí, Closbine. Acho que é lugar pra cesta, ó. Olha pessoal, aqui no meio do mato, atrás da igreja. Passa o arroz aqui, aqui tem alguns bancos. Tem uma capelinha aqui. Olha que pessoal, que legal aqui. É nóis aqui, Closbine. É nóis aqui. Óis do mato, né? É nóis do mato, isso aí. Aqui tem banheiro, pia. Vamos passar ao redor do campo. Aqui tem um arroz, ó. Um jogozinho. Aqui tem uma pontezinha. Tem uma ruazinha aqui, ó. Sim, isso é lá na rua. O Galileu está ali, esperando nós. Agora a gente vai fazer o nosso almoço. E a tarde vamos ver se a gente vai até as termas aqui de Três Arroios. Bom dia, amigos, Galileu e Closbine. Bom dia. Tudo bem, gente? Estamos em Três Arroios, Rio Grande do Sul. Estamos nas termas de Três Arroios. Vou mostrar pra vocês o nosso jardim de hoje aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Estamos aqui, ó. As termas de Três Arroios. Você pode observar que não tem ninguém aqui. Porque as termas funcionam de outubro a março. Nós estamos chegando em outubro. Então daqui uns dias vai estar aberto aí para o público. Nós estávamos passando pela cidade. Chegamos aqui nas termas e conversamos com a dona Adriana e os sócios. Que são algumas famílias que cuidam aqui do local. Eles nos permitiram da gente pernoitar aqui. E mostrar um pouquinho pra vocês aí como é que funcionam as termas aqui. Então aqui, pessoal, tem bastante cabanas pequenas, né? E aqui tem umas cabanas maiores. Aqui atrás, aqui. São várias cabanas. O pessoal pode vir acampar aqui, né? Paga uma diária. Pra se hospedar. E já compra já os tickets pra ficar nas piscinas. Porque é dentro das termas. E o funcionamento, ele é assim. A pessoa vem. Pelo menos os valores que estavam no ano passado. Antes da pandemia. Cobravam 20 reais por pessoa. Pra ficar o dia aqui nas termas. A pessoa pode trazer o seu alimento, se quiser. Trazer sua bebida também. E tem os campos lá atrás. Tem churrasqueira. O pessoal pode utilizar. Mas também, se quiser vir nos restaurantes aqui, pode ficar. Pode almoçar no restaurante. Sem problema nenhum. Aí a pessoa só traz. Só as roupas de banho aí. E vem pra cá. Passa o dia aqui nas águas termais. De Três Arroios. A temperatura da água é 37 graus. Que sai da fonte. É uma água mineral. Aqui a história aqui, pessoal, é a seguinte. Aqui nesse local tinha uma granja de suínos, antigamente. E aí o proprietário aqui da granja sonhava um dia em perfurar um poço pra encontrar águas termais. E aí juntamente com um amigo aí que tem poços artesianos, pegaram e resolveram furar. Com 994 metros encontraram águas termais. Aqui em Três Arroios. E agora, então, tem aqui próximos. Tem Machadinho, tem também Itá e tem Piratuba e aqui em Três Arroios. Uma região que dá águas termais aqui pra vocês poderem desfrutar aqui na região. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Esse aqui é o portão de acesso das águas termais. Aqui, lógico, agora tá tudo vazio, né, pessoal? As piscinas estão secas. Aqui tem as piscinas abertas, só pública. Isso aqui tá tudo vazio agora no momento, né, pessoal? O pessoal tá limpando. Começando a se organizar pra... É bem grande aqui, pessoal. Aqui é o restaurante. Bem amplo o estacionamento. O pessoal pode vir almoçar aqui. Aqui tem a piscina infantil. Então, essas são as piscinas abertas e aqui é a piscina coberta. Olha as piscinas cobertas. Vamos caminhar um pouquinho pelo camping pra mostrar pra vocês. Ali onde nós estamos com o Galileu ali, ali é a área dos motorhomes. Aqui é a área do restaurante, pessoal. Tem que colocar a câmera perto, caso não é reflexo. Pra vocês terem uma noção aí. Bem gostou os ambientes aqui, pessoal. Hoje é a propriedade que é particular. Pertence a uma família de Elixim. Eles estão negociando aí pra transformar num complexo de termas aqui. Investimento de mais de 100 milhões de reais aí. Transformar com hotéis, com essa parte de cá aqui. Fazer um complexo bem grande. Hoje ele é bem familiar. Uma das termas mais familiares que a gente conhece. Chega a reunir o pessoal aqui. Tem mais de duas mil pessoas no verão, por dia. É muito perto. Então o pessoal de Elixim vem muito. Aqui, pessoal, tem dois poços. Ali é um poço de água potável. E aqui é um poço profundo. Com 994 metros de profundidade. Tem churrasqueiras, banheiros. Então aqui é a área de camping. Então aqui é o campo. Lá é as telas. Olha que churrasqueiras. O pessoal pode montar as barracas com essas estruturas. Muito churrasqueiras. Aqui é pra acampar com barraca mesmo. Aqui é a barraca. Tem as cabanas. As pequenas cabanas. As cabanas grandes, maiores. E tem o camping pra motorhome. Com energia e água. Eu não vi o esgoto lá. Vou dar uma verificada. Onde colocar o esgoto do motorhome. Isso aí, pessoal. Uma ótima opção aqui na região. Um ambiente familiar. Quentado nas piscinas. Aqui tem os chalets. Tem uma capelinha aqui. E aqui os chalets. Os maiores, né? Tem uma churrasqueira no centro. O pessoal tem coletivo. E o veleiro está lá. Vamos ver se senta em conta aqui do esgoto. A gente coloca o esgoto. Tem torneiras de água. Tomado de energia. Tem banheiro. Sanitário. Não tem local pra fossa do motorhome. Isso aí, amigos caroneiros. Espero que tenham gostado do vídeo aqui de Teus Arroz, das águas termais e da cidade. Você que está chegando agora aí, pessoal, que é novo no canal, aproveita aí, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações e com certeza terá muitas, muitas aventuras pela frente aí. Tem ótimos vídeos pra você conhecer aí. Visite as playlists. Nós temos um playlist aí, conhecendo o Rio Grande, conhecendo Santa Catarina, conhecendo o Paraná, praias, camping, tudo um pouco aí pra vocês aí. Bora conhecer esse Brasilzão com a gente aí. Esse aqui é o Galileu. Eu sou o Luiz. E a Claudinha está lá dentro lá, providenciando o nosso almoço. Depois a gente segue viagem aí pra Barão do Cotigipe. Um abração pra vocês aí. Legenda Adriana Zanotto